Atingido pela água do lago Guaíba, o aeroporto internacional Salgado Filho foi totalmente alagado. A pista e o terminal de passageiros ficaram submersos. Antes das enchentes, o aeroporto de Porto Alegre operava com uma média de 140 voos diários, sendo seis destinos internacionais. Interditado, agora o aeroporto só deve voltar a operar em dezembro. Com o recuo da água nesta semana, a concessionária que administra o aeroporto, a Fraporte, iniciou o processo de varredura e limpeza das pistas e pátios. Muito lixo e entulho deixados pela água. Na segunda-feira, o ministro da Reconstrução e representantes da ANAC, do Tribunal de Contas da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, fizeram uma vistoria no aeroporto. Na parte de atendimento aos passageiros, na parte da logística de cargas, na parte das malas, tudo o que vocês imaginarem dentro do aeroporto foi comprometido. Nesta terça, representantes da Fraporte levaram ao ministro Pimenta um plano de trabalho para a recuperação do aeroporto. Funcionários da concessionária iniciaram testes e sondagens para avaliação da resistência do solo, que deve levar 45 dias. Para isso, engenheiro, o solo está enxacado, o que pode comprometer a estrutura da pista. Então, você tem aí uma necessidade de fazer essa varredura, essa inspeção. Essa inspeção é por rastreamento, então é feita em vários pontos, essa análise, para ver o quanto de infiltração ocorreu nessa pista. E, obviamente, já está apresentando sinais de descolamento de parte do asfalto. São várias camadas, como eu falei. Então, você tem aí 30, 40 centímetros. Se, numa camada bem superficial, já tiver dano, já inviabiliza qualquer pouso de aeronave. Então, essa parte de inspeção é essencial para avaliar o quanto de tempo vai ser necessário para colocar o aeroporto de novo, preparado para receber o avião. Enquanto o Salgado Filho não volta a operar, aeroportos regionais estão recebendo voos comerciais, como o de Canoas. O governo e a ANAC avaliam levar mais voos para outras regiões. Caxias, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, Santo Ângelo, Uruguaiana, todos esses aeroportos tiveram uma ampliação dos seus voos. E também aeroportos de Santa Catarina têm servido como apoio para nós. O governo federal pretende recuperar toda a infraestrutura do estado. O ministro dos Transportes, Enam Filho, autorizou as obras emergenciais de construção da nova ponte do rio Cai, na BR-116, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.